É o Porto, não dá arma. Prazo de Soarinho, é o gol, é o gol, é o gol, é o gol do Colo. O Pécio João Pinto tinha mais a mão, depois de uma semana de descanso, também fizemos aqui umas mini fériazinhas, nomeadamente o C. Prata, do Chivar já. Nós ainda vamos, mais ou menos, o país se calhar também vai se pôr nisso, mas pronto, fizemos aí umas fériazinhas, também aparentemente não aconteceu nada, ou então aconteceu, e é por aí que vamos começar. Prata, queres dar aí o teu aval das notícias e dos negócios confirmados? Fábio era no arsenal, vamos começar por aí. E andam, como é que tu viste à distância esta venda? Eu avalii uma altura em que eu estava um bocado afastado do telemóvel, e tal, é normal nestas circunstâncias de férias, mas quando pegava no telefone, assim para o final da tarde, acontecia sempre qualquer coisita. Ou era o Fábio, ou era o Vitinho, ou era o... Como é que era? Qual foi o outro? Foi o Vanielsen, não? Foi o Vanielsen também, não é? Depois também chegou o Otávio também, o Movemba também vai renovar, afinal, não sei o quê, enfim, é sempre assim algumas notícias. Falando do concreto, não é? Que é o Fábio... Uma coisa é clara, é abaixo da cláusula, não é? A cláusula foi posta quando ele renovou, que foi muito recentemente, foi no último ano, não é? Que ele renovou o Fábio. Sim, é o último ou penúltimo? Foi no final do ano passado, provavelmente, que ele renovou. Ele renovou primeiro o Diogo e depois renovou o Fábio. Certo, certo, é isso. Portanto, a cláusula na altura foi fixada nos 50, não é? Que não é propriamente alta para os valores estúpidos que se põem nas cláusulas hoje em dia, normalmente, o valor que se põe na cláusula é assim um valor alto. Neste caso, percebe-se, porque o jogador estava ali, estava a ser difícil a negociação, portanto, esse também pode ser um fator de negociação, a cláusula não ser muito alta, portanto, não é aquela cena de dizer, olha, a tua cláusula vão ser 100, e portanto, nós, basicamente, quando uma cláusula é de 100, o clube só negocia se quiser, não é? Em qualquer valor, não é? Portanto, o 50 já é um valor mais negociável, por muito que seja um jogador muito permissor, era um jogador que foi o melhor jogador do último campeonato, do último europeu de 21, não é? E este ano já era um jogador titular, portanto. E ainda por cima, um jogador com 21 anos já é duas vezes campeão, não é? Já venceu a UEFA League, finalista do tal europeu de sub-21, portanto, não é um jogador qualquer. E o atual capitão? O atual capitão de sub-21? O atual capitão de sub-21, apesar de ser médio, tem quase tantos golos como os avançados desta campanha, não é? Apesar de ter que ter para menos 4 golos ou 3 golos que o Gonçalo Ramos, portanto, não é um jogador qualquer, portanto, a cláusula de 50 não achava nada de exagerado. A fixação da cláusula, portanto, eu até achava que era um bocadinho por baixo essa fixação da cláusula. Vendê-lo por um valor que foram 35, não é? Certo, sim. Foi 35 ou 30 mais 5? 35 mais 5, acho eu. 35 mais 5, pronto. Vendê-lo abaixo da cláusula, logo no início do defeso, vem indicar que, apesar do negócio bias, era preciso também fazer uma outra venda antes do final do mês, certo? Certo. E ainda não acabou. E ainda não acabou. Mas pelo menos esta teria que ser feita, porque, pronto, foi feita abaixo da cláusula, não havia grande hipótese de negociar, pronto. Ou então, achamos que isto é um bom valor pelo Fábio Vieira. Bem, um bom valor. Eu não sei se é um bom valor. Na minha cabeça não acho. Acho que o Gonçalo vale mais. Não é vale mais. Valeria mais daqui a um ano. Acho que... Mas acho que nós não estamos em situação de esperar, não é? Esperar mais um ano para ver se o vendemos por 30 ou para ver se o vendemos por mais 30. Não. Nós estamos numa situação em que temos aqui um gajo que dá 35 a pegar ou largar, não é? Já estamos nesta fase há algum tempo. Mas, vá, dá-me assim mixed feelings porque eu queria muito que se começasse por outro lado a vender, não é? Queria muito que se... Vamos ser claros. Entre um jogador destes dos 20, 21 anos e um jogador daqueles que já cá está para aí há 5 anos, como o Otávio, que também deve estar a buzinar, o empresário dele também deve estar a buzinar na administração a dizer que tem propostas e não sei o quê. É, pá, era preferível vender a um jogador destes anos, não é? Por esses valores, ou até por valores superiores para suprir as nossas necessidades financeiras e ver se consegues manter uma equipa com potencial, não é? Porque o que é que nós temos visto é que estes jogadores com o perfil do Otávio, com o perfil do Sérgio Oliveira e não sei o quê, vão se arrastando até ao final dos seus contratos sem dar dinheiro ao clube. Portanto, eu preferia que se começasse por vender estes gais. Por exemplo, o Uribe, que vai entrar no final do contrato, preferia que se começasse por aí. Mas não é isso que o mercado pede. O mercado pede estes gais, o mercado pede estes jogadores jovens e, portanto, aí, se é isso que o mercado pede, eu gostaria que nós conseguíssemos vendê-los a valores mais inflacionados. Gostava, porque sinto que há jogadores que estão a ser vendidos por valores do género e que não são melhores jogadores. Antes, pelo contrário, são muito piores. Vejo, por exemplo, há o caso agora do recente do Liverpool, que deu pelo Darwin muito mais do que deu pelo Dias, que eu acho que é um jogador muito melhor. Aí, vejo com os meus óculos azuis, mas acho que o Dias é um jogador feito. O Darwin não é um projeto de jogador ainda. E acho que, espero que se veja este ano, porque eu já estou pelos cabelos com o Liverpool, espero que eles se fodam. Eu até tinha um fraquinho pelo Liverpool, porque, pronto, há até lá um treinador ex-Porto, tem um jogador ex-Porto, tem o Klopp, que é um treinador que eu até admiro, mas eles estão-nos a adentrar. Não só, cada vez que há bem, engoleiam-nos. Parece que têm uma fome de nos petar golos, de uma fome que eu não vi nas segundas partes com o Benfica, quando eles os enfrentaram nas Champions. Aliás, até lhes deram, até os alimentaram, até lhes deram oxigénico ao desligarem nas segundas partes. Portanto, ainda por cima, chegam aqui, dão uma injeção financeira no nosso adversário, quando nós nos ventraram até ao último dia de mercado, para ver se conseguiam tirar, descontar o máximo ao preço. E aqui fazem um movimento precipitado pelo Darwin, que eu acho que ele não vale aquilo tudo. Mas, por exemplo, em comparação direta entre Darwin e Dias, eu, mesmo sendo o Dias mais velho, eu valorizava-me acima do Darwin. E a valorização que está no Coisa é quase o dobro no Darwin. No Fábio Vieira, mesmo comparando com o Darwin, eu me deu muito mais perto do Darwin do que o seu nível é este. Se o nível é Darwin, então o Fábio Vieira foi barato, para mim. Porque foi um jogador muito mais decisivo no campeonato. Marcou nos derris, marcou muito mais golos importantes. O Darwin marcou golos quando a equipa já estava a ganhar. Marcou um golo importante em Alvalade e até foi importante para nós. Mas eu acho que o melhor jogador de uma equipa que ficou em terceira, 17 pontos, não pode valer muito tão mais do que um dos melhores jogadores da equipa que foi campeão. Isto vem assim. É isso? É a Montra Champions? E o Taram ainda anda na Montra Champions há 10 anos. Marcou o Chelsea, também marcou o Liverpool. E agora? O que é isso da Montra Champions? A Montra Champions é o Benfica a jogar todo lá atrás e o Darwin a correr na frente. Isto é a Montra Champions? O que é que isso interessa para a forma de jogar do Liverpool? A Montra Champions até o devia desvalorizar, nesse caso, da forma de jogar do Liverpool. Ainda se fosse o United que o fosse buscar. O Van Dijk diz que foi o avançado mais difícil de marcar. O Van Dijk? Já devia estar negociado. Enfim, mas é... Não, sinceramente, não me cabe na cabeça. O Van Dijk enfrenta. Enfrenta ao Kane. Não é? Enfrenta ao Ronaldo. Vai-se lembrar do Darwin. Cabe na cabeça de ninguém. Enfrenta ao Benzema. É propaganda. É propaganda. É propaganda. Não faz sentido nenhum lembrar-se o Darwin. Enfim, é para não falar dos outros, se calhar, não é? É para não falar dos adversários. Mas eu acho que o valor poderia ser superior. O facto de ele ir por este... Mas no nosso espectro de vendas não é nada mau. O valor em si. Se calhar... Ou seja, está acima de alguns valores que se tem visto no mercado. Está abaixo de alguns valores que se tem visto no mercado. Mas dadas as nossas vendas habituais, está muito beizinho. Está quase ao preço do André Silva. Está perto do... Está mais... Em princípio, vamos receber mais dinheiro disto do que recebemos do Fábio Silva por causa daquela comissão de 10 milhões, não é? Portanto, está... O valor em si não é mau. Acho que podia ter sido melhor, sinceramente, se nós estivéssemos numa boa posição negocial, que não estamos. E outra coisa, acho que não deveríamos começar pelo Fábio. Acho que o Fábio devia ser dos últimos gajos a que nós deveríamos querer vender. Até porque, por exemplo, temos jogadores... Temos jogadores que não queremos vender, que estão expostos à cláusula, como o Vitinha, não é? E, portanto, o Fábio devia ser dos últimos gajos que nós deveríamos querer vender. E foi o primeiro. Portanto, há vários mixed feelings. Acho que o valor até é bom, mas acho que podia ser melhor. Acho que... E acho que devíamos ter tentado alongar mais essa negociação, se conseguíssemos. Para ver se conseguíssemos tirar mais um bocadinho. Deixa-me ouvir um bocadinho o Prato, o PIS, sobre isso. Porque tu já forstando aí alguns argumentos, e agora vou começando a justificar para o PIS tuas pegar, então, e comentar. Falaste-te na questão de termos que vender até a final de junho. Não falaste-te bem, mas já tínhamos chegado com essa ideia também da última vez que tínhamos a falar sobre as prioridades nas vendas que um produto tinha que criar. Portanto, isto quer pela questão da mais-valia e dos resultados relacionados com isso. Portanto, a questão do Porto vim outra vez à bala. Não se esperava que era o Fabier, mas argumentando aí o que estavas também a dizer do titularíssimo, ainda por cima não é um dos titularíssimos. É aquele titularíssimo ali, ali em alguns jogos. Mas depois era aquilo que o PIS também estava a dizer. Ou seja, Champions, o Fabier praticamente não teve, não é? Este ano, até no ano passado, até mancou-nos o primeiro golo. Mas este ano não tens o impacto. Ainda por cima, o impacto que tens no jogo do Liverpool, mas eles se calhar não viram como nós vimos o jogo, foi mau. Por isso, estava ali. Agora, nós não esperávamos isso, mas se calhar também o valor, PIS, não iria ser muito. Agora, porque o Fábio, será que o Vitinha fica? Será que esta cena foi só para ali? O problema é que a questão do Vitinha está relacionada, não é? Porque em princípio vais vender o Vitinha. Por isso é que eu digo que devias tentar salvaguardar o Fábio. Mas agora estou aqui a mandar o Vitinha-te para o ar. Teoricamente o Vitinha não vai e o Sérgio disse, olha, entre os dois, pode ir o Fábio. Mas o Vitinha não está nas tuas mãos, não é? Claro. Porque aqui é a única coisa que, pelos vistos, eu até estou a estranhar tanto tempo para anunciarem o Vitinha. Pode ter a ver com o final do mês também. Pode ter a ver. Para mim, a única diferença é, se pôs, ainda tens mais essa, não é? Porque o... Ele já calhar no próximo exercício. Tipo, este exercício já ficou com o Fábio. Claro, agora entra em julho. Entra em julho. Nem estava a lembrar dessa, porque aqui eu acho que a única coisa era, porque se eles querem bater a cláusula, e o Porto disser, não, pá, ele só sai pela cláusula, aí eles chegam lá com o dinheirinho, batem o dinheiro na mesa, e tu não podes fazer nada, não é? Mas pelos vistos, o que eles queriam fazer era pagar há 3 anos, ou 5 anos, ou sei lá, e isso já não é sair pela cláusula, não é? Aí o valor é o mesmo, mas tem acordo de pagamento, com um prazo, pá, isso não. Ou vou sair pela cláusula, chegar aqui com o dinheirinho, e está feito. Aliás, há uns anos atrás, ah, não, tem que dizer há uns anos sem o atrás, não é? Há uns anos, acho que nisso sequer era preciso... Acho que quem tinha que chegar com o dinheiro à frente até era o próprio jogador. Certo. Acho que há uns anos, quem tinha que chegar à frente era o próprio jogador. E acho que isso agora até já nem é preciso ver isso. Mas é que... Mas isso mudou? Mudou, mudou. Acho que agora é permitido que seja o clou, não é? E é muito mais benéfico, porque antes tinha que ser o jogador, e se o jogador tinha que chegar lá à frente, significa que tinha que ter-lo recebido de alguma maneira, e o facto de ele ter recebido dessa alguma maneira, iria pagar impostos por isso, e então, teoricamente, o valor da cláusula significa exatamente pelo valor da cláusula. Se fosse de outra maneira, às vezes poderia ficar mais caro, não é? Porque o jogador vai receber uma dúvida. Porque são fiscais, não é? Existe, vai ter que pagar impostos disso, e depois, com esse dinheiro... Ou seja, eu vi esse exemplo, por acaso, na visão do jogo. Certo, certo. E então era o... Existe. Não, mas basicamente mudou. Isso mudou. Antes podia ser jogador, agora pode ser um jogador ou alguém, ou outro intermediário qualquer. Essa história de ter-te pagar impostos por teres o dinheiro na tua conta durante 5 minutos, não sei. Não parece grande coisa. Qual é o motivo para recebê-lo? Não, mas tu recebes e imediatamente... Pois, não sei, não parece... Só se for como acontece quando tu és depositar assim o dinheiro e metes lá na justificação tinha poupanças em casa. Ele pode dizer, ó, tinha 40 milhões em casa. Exato, é isso. Tinha 40 milhões, andei a poupar para pagar a minha cláusula. Ah pá, mas pronto. Além disso, partiu de pressuposto que ele tinha-lhe dado dinheiro em nota viva. O que também não acontece. Sendo transferência, tens de dizer onde é que vem. Mas fé de verre à parte, porque ele vai para o PSG, não é? Deixa-me começar a falar francês. Não sei se vai para o PSG, mas eu acho que aqui é a única questão... Eu estava a pensar que a única questão era ver se isto era logo pago ou pronto, e aí sim ser pela cláusula ou não. Mas ainda tem essa parte que o Prata falou, e isso agora já me convenceu em poucos segundos, que é se calhar entrar no exercício seguinte e com isso já ganhares um novo folgo. Porque nós chegamos ao fim. E saber se o Fábio... Bem, eu acho que em condições normais, até o Fábio eu também posso estranhar muito, não é? Porque eu sei que nós temos sempre tendência para comparar o valor das transferências. E, ó pá, mas eu quando vejo estes negócios... Tipo, quando vejo o Félix por 120 milhões, quando vejo isto de Darwin de 100 milhões, depois sabemos que está o Jorge Mendes, e depois sabemos quanto dinheiro... Olha, tipo o nosso Fábio Silva. Pá, não sei, é tanta comissão para um lado, é tanto pagamento para outro, a maneira como ele já chegou ao Benfica já foi assim tão esquisita. É, pá, há comissões que têm que ser pagas de tanta lado. Já me meto um bocado de confusão. Aqui no Fábio... Aqui no Fábio... Há uma coisa importante nessas. É que, eventualmente, de comissões ou não comissões, em princípio, o clube, para onde ele vai, pagou mais ou menos isso. Incapaz, acredito que sim, mas... Não interessa se o dinheiro entra no Benfica, ou no Porto, ou não sei o quê. Sim, isso é... O encargo para o clube comprador é demasiado alto. É, isso acredito. Isso pode ser até mais difícil de explicar. Agora, não me admira nada, em que se calhar o Benfica vai ter que comprar aí, vai ter que levar aí com mais Lázaros, com mais maitez, com mais lixo, não é? Que venha para aí fora. Não faço a mínima ideia. Tento que isso não me influencie muito. Fico com pena do Fábio Silva. Mas a última vez, para nós, foi o Evan Nielsen. E não foi assim, mal de todos. Sim, mas também é preciso ter o... É preciso também ter o Sérgio Conceição a treiná-los, não é? Para explorar todas as máximas capacidades. Não pode ser... O Evan Nielsen. Mas o Evan Nielsen, isto também é um bom exemplo. Mas, por isso que às vezes me custa-me estar atento a estas coisas, e saber as notícias. 70 milhões. O United a dar 70 milhões. Mas, opa, o que é isto? Alguém se acredita nisto? 70 milhões eu levo ao aeroporto. 70 milhões. É a mesma coisa que eu estaria a oferecer 25 milhões pelo Zaidu. Como a gente tivesse recusado. Foi 25 milhões? Já disse, era 20 mais 5. 25 milhões? 25 milhões eu faço o laço. Eu faço o laço nele. E levo. O José Ribeiro confirmou que foi recusado os 25 milhões. É brincadeira. É brincadeira. Não pode ser. Não pode ser. Percebe? É que não pode ser. Como é que nós recusámos 25 milhões pelo Zaidu e vendemos o Fábio por... Não pode ser. Não acredito. Não há hipótese. Não pode ter existido isso. É brincadeira. Não pode haver. Portanto, opa, é por isso que estas contratações, a mim, faz muita espécie. Estas transferências, faz muita espécie. É por isso que eu tenho dito isto e digo-te, enquanto gestor, eu se fosse gestor do Porto e encolhasse para o plantel e tivéssemos que fazer dinheiro porque tudo isto o Prata estava a referir, opa, isto é bem tudo, mas só que lá está, isto tínhamos de puxar tanta casseta atrás, mas ia levar-nos para tantas discussões, bem tudo da situação deplorável em que nós estamos, que te obrigou a vender o Dias a preço de saldo, que te obriga a abrir mão do Fábio Eira, do Vitinha, nem vou falar porque isto fez parte do negócio, se meter-se 40 milhões de cláusula de rescisão, se ele sai por 40 milhões, opa, tens de estar a contar com isso, se bateram e sai, aí nem refiro nada, é isso que não tiveste foi poder negociar para aumentares um bocadinho mais a cláusula, mas o que ainda mete mais impressão no negócio de Vitinha, e se isto for verdade, o que veio a público, é, acima dos 30, 50% é para o Jorge Mendes, acima dos 30, 50%, opa, porquê que isto não foi logo, se calhar até foi anunciado na altura da renovação, mas eu não me lembro de ver nada disto, eu não me lembro de ler ou de ouvir algo sobre isto, portanto a cláusula de rescisão não é logo 40 milhões, a cláusula de rescisão é 30 e mais 50% do que venderes acima, até 40, opa, é isto, portanto estás limitado aos mais 5, portanto é 35 porque o resto vai à vida, mas isto há conclusão de quê? Desta situação deplorável em que nós estamos, e eu ia dizer mais qualquer coisa que agora perdi-me, com esta situação. Mas era sobre o Fábio, e os jogadores fomos para aí? Ah, enquanto gestor, enquanto gestor, eu enquanto gestor do Porto, eu neste momento, porque isso é tudo muito bonito, o bonito era tu, olha, vamos vender o Marcano, vamos vender sei lá, vamos vender o Sérgio Oliveira por 12 milhões, é isso, é tudo muito bonito, mas para tu, para se faz lembrar dos anúncios no OLX e os anúncios nos custos justos desta vida, ou seja lá onde for, tu podes meter lá o valor que tu quiseres, o problema é alguém comprar, é a lei da procura e da oferta, não é? Já por isso é que eu não fui a esse e fui ao Otávio, é um jogador muito valorizado atualmente e que já está há 5 ou mais anos no clube, eu acho que é 13, acho que é 13 ou 14, por aí, quem? O Otávio? Certo? Não, não pode ser, então ele chegou bem, eu vou procurar que eu tenho aqui o vídeo, eu cheguei a me ter ouvido 2013? 13 ou 14, e tu vê-lo com o Warrior? Ah, e 2013? Ah, ok, ok, eu percebi que estava há 13 anos. Sim, porque ele fez aquele primeiro ano em que ainda fez uns jogos na Vieta, e depois foi emprestado ao Guimarães. Ok, 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 sim, se acabas, se acabas. Mas lá está, se não, claro, se não fazias os milhões era com o Diogo Leite, com o Fernando Andrade, com esses carros que nós queremos agora espetar no Braga, fazemos milhões, mas as coisas não funcionam assim. Então, eu enquanto gestor, eu o gestor do Porto, é claro que olhando para o plantel, queria despachar logo quem? Gaios que estão agora super valorizados e que se calhar não vais conseguir no próximo ano, e ainda por cima caros, tipo o Otávio, não é? O Otávio deve ser o mais bem pago, deve estar super valorizado, vai ser o jogador do campeonato, com a certeza, jogador do campeonato, mais uma época tremenda, agora internacional, deve estar no topo da valorização, era tentar vendê-lo. Enquanto gestor, atenção, enquanto a débito eu quero cá, se fosse. Claro, é o último caixa que eu queria vender, com Madeira. O último, o último, o último. Taremi, já 30, outra grande época, outro super influente, temos de fazer dinheiro, sacá-lo. O Uribe, então nem se fala, no Uribe, no Uribe nem se fala, é o último ano, entrar no último ano de contrato, também com 30 anos, ou algo do género, também, e eu enquanto gestor é logo estes três, como estou aqui a lembrar, eram logo estes três para ir à vida. E há um outro claro que vocês, que vocês os dois disseram e bem na topo da lista de vendas, que é o Zé Edu, que é o fator marega, que é o Zé Edu, neste momento, eu espero estar muito enganado, não é? Eu acho que o Zé Edu está no topo, no topo da sua valorização, nunca mais vai valer tanto. Acho eu, a não ser que faça um grande, eu não sei, eles vão ao Mundial, a Nigéria? Não, acho que não. Portanto, nem isso, nem isso. E, portanto, é daquelas coisas que eu, se calhar, acima destes três, ponha mesmo logo o Zé Edu, e depois aí começava a descer até cá em baixo. Mas é isso, por isso é que eu digo, se nós tivéssemos a capacidade de esperar mais um bocadinho, opá, vamos esperar, vamos esperar, ok, vocês estão interessados no Fábio, opá, mas eu quero ver se alguém me vem dar dinheiro pelo Vitinha, quero ver se alguém me vem dar dinheiro pelo Otávio, não sei o quê, opá, tentar protolar um bocadinho, opá, e com o protolar até se calhar conseguíamos um preço um bocadinho maior, opá, mas nós estamos, quer dizer, isto de estar a negociar com a mão estendida, com a palma virada para cima, não é uma boa maneira de negociar. É impossível. E tu, neste momento, tu vês as notícias, e claro, uma gente entra em depressão, não é, porque vês, vês os miúdos ainda por cima da casa, então eu, naquela semana, nós já chegamos a comentar isso, eu nem quero imaginar o Sérgio Conceição, eu nem quero imaginar, opá, ou ele estava a par de tudo e já estava preparado para a zia, opá, não sei, então, falava, foi o Fabiê, logo a seguir Vitinha, ainda se falava no Diogo Costa, de ir à vida, ainda se fala, porque tudo isto, lá que está, nós estamos a gravar isto, mas também estamos a ser, lá, opá, mas também tínhamos que gravar, não é, porque o mercado está aberto até tão tarde, mas nós estamos sujeitos a que a equipe vá toda a vida, opá, porque é uma necessidade de fazer dinheiro e que isto assusta, isto assusta, porque foi aquelas contas que eu vos disse, não é, que chegavam aos 160 milhões, fáceis, não é, que era 45 do Dias, 35 do Fabi, a entrada na Champions, mais 40 do Vitinha, quer dizer, tu chegavas aqui aos 160 milhões e ainda estás aqui com uma vontade de vender, com uma necessidade de vender, opá, como é que tu chegas ao fim, tipo, como é que é possível, como é que é possível nós estarmos nesta situação? Mas isto é a conversa que temos ano após ano, nós, nesses aspectos, já temos alertado tantas vezes, mas tantas vezes para esta situação, o problema é que parece que é um poço sem fundo, quando pensas que, não, tivemos em fair play financeiro, a partir de agora as coisas vão carrilar, agora as coisas vão andar direitinhas, agora as coisas, opá, eu não vejo nada, não vejo nada, não vejo alteração nenhuma, não se vê rigorosamente nada, meu, nada. Escapas do fair play financeiro, mas os janeiros de necessidade de assessoraria continuam. E, portanto, mesmo, e o fair play financeiro, acho que é, analisa resultados, não analisa tanto tesouraria, mas acho que, basicamente, isto é, o problema é tesouraria. Eu li uma parte de alguém a dizer que nós só em juros pagamos por ano 27 milhões e meio, algo assim do género, só não, só, que a prestação, esta venda do Fábio vai servir para isso, percebes, com os custos que temos com empréstimos obtidos. Sim, sejam os da banca, sejam os obrigacionistas, enfim. Mas relativamente a essa história do arsenal, foi outra coisa que me esqueci de dizer há pouco, que é, também poderíamos esperar, lembremos, nós ainda nem sequer conseguimos começar a gemiferar os Newcastles, os verdadeiros novos ricos, que pagam muito mais do que os outros, nem os PSGs, nem os United, esses gajos que gastam assim mais, assim, ao desbarato. Os vistos de Barcelona também estão a entrar numa dessas, mas ainda não conseguem, mas se calhar para o próximo ano também já vão começar a ir a comprar tudo que mexe. Portanto, esses gajos mais endinheirados e mais, e mesmo aquelas equipas no meio da tabela dos de Inglaterra que pagam acima do mercado, opá, eu até achei que o arsenal também pagasse acima, mas no caso do Fábio eu acho que fizeram um excelente negócio, sinceramente. Acho que é melhor do que o que eles têm, o que o Odegard, acho que ganhou, opá, eu acho que é, mas com certeza que há de haver com quem acho o contrário. Mas, e é um jogador baratinho, e mais uma vez eu continuo a achar que é mau, é mau para estes jogadores ali entrarem baratinhos nestes clubes, porque depois é muito mais difícil, o Dalot demorou dois anos a começar a ser titular no United, porquê? Porque ele entrou por 20 milhões, não é? E o Rui Neves também está a saber fodido para sair do Vols, apesar de ser um dos melhores jogadores da equipa, apá, e há três anos, pá, porque entrou baratinho e eles agora querem fazer algum dinheiro com ele, apá, tem alguma desconfiança. No Rui Neves entrou por 20 milhões para a segunda, caralho. Para a segunda, ainda por cima, está, 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 é difícil, eu acho que estas opções até para o próprio jogador, até são, e além disso, o Fábio Vieira não vai jogar sempre, não é? É isso, pá, nem sequer ajudamos muito os nossos jogadores, nem sequer os ajudamos muito. Pá, é muito melhor que o meter na Rússia, como chegamos a meter algumas vezes no Dinamo Moscou, mas até isso é mau. Eu acho que devemos furar pelos endinheirados para ver se conseguíamos, e isto entroncando no cupido estava a dizer, finalmente fazer uma daquelas vendas faraónicas para ver se realmente dávamos um salto e passávamos pelo menos uns meses a respirar um bocadinho melhor, pá, mas ainda não conseguimos fazer essa venda, ainda não foi com o Fábio Silva, não foi com o Roberto Neves, não foi com o Dallon, não foi com o André Silva, não foi com o Fábio Vieira, também não vai ser com o Vitinha, porque o Vitinha pode sair por 40, pá, ainda bem não foi com o Dias, pá, vai ser com quem? Sei lá, já começam a faltar, a faltar bolões desses, não é? Mas era o que podia dizer, que eles preferem o Bissumar ao Fábio? O Bissumar do... Pouco, como um dos adeptos do Tottenham, do Arsenal, não é? Pouco, como um dos adeptos do Arsenal, que vem em Premier League, de certeza que não vem em outras ligas, vão dizer, foda, 35 milhões por um puto que nem sequer é titular do Porto? O que é que nós estamos a fazer, meu? E aí lá está, é como nós com o Evanil, que veio não sei de onde, nós também dizemos 10 milhões por um avançado que nem calçava não sei aonde, mas nem no Fluminense era titular. Pois claro, podemos ser surpreendidos pela positiva, ou então não. É, mas teve que jogar um ano a suplente e na B, não é? Lá está, são projetos dos jogadores, e eu acho que o Fábio já pode entrar a titular lá. Mas pronto, mas eu acho que... Pronto, também me perdi. Ia dizer outra coisa, eu aguento até isso, mas... Ah, eu lembro que, só, ia concordar só com o Lé, mas também é uma coisa, que o facto do Fábio ter ido primeiro, também pode ter sido um ranking estabelecido pelo treinador, e isso não me admirava muito, sinceramente, tipo, de todos estes gajos todos, se calhar... Pois, mas dos putos... O primeiro é o Fábio, o primeiro pode ir, é isso. Dos putos, claro, é só que lá está, é preciso, o outro é só 40 minutos, está fácil. É isso, é mais valido esperar, mas pronto, é o quê? Mas já agora vou ler aqui um comentário do Pedro Constantino, que disse... Viva malta, imaginando que só sai o Fábio e o Vitinha, o que duvido, escreveu ele entre parentes, que contratações acham fundamentais? André Almeida pode decidir o Vitinha? Ou assume-se um reposicionamento do Otávio e aposta-se no novo aula? Quem tem mais medo que ainda possa sair? Abraços. Pronto, e para concluirmos aqui esta parte das declarações, porque já vamos em meia hora, e deve-se fazer-nos isto mais curto e termos outras zenas para voar. Oh pá, e eu, André Almeida, digo-te, eu também não sou assim grande espectador assíduo de todos os jogos da Primeira Liga, não é? Aquilo que eu vou conhecer dos outros jogadores é... É quando jogam contra nós, quando jogam contra os grandes e um ou outro jogo. Mas como no Vitória tenho também informações privilegiadas, dou o parecer do meu colega, que é... Que é lugar anual no Vitória e, portanto, em Guimarães e acompanho muitas vezes a equipa fora, como é habitual neles. E ele gosta muito do André Almeida, ele acha o grande jogador, só que também acha muito inconstante. Portanto, ele é capaz de fazer grandes jogos, não entender dele, mas de desaparecer em outros. Em outros. Não sei se numa equipa como o Porto, com essa inconstância, digamos assim, lhe vai permitir ter ali a ganhar, pegar no lugar, ou pegar logo destaca, estás a ver? A outra coisa é que se é para o lugar do Vitinha, é um jogador bastante diferente. Apesar da posição ser semelhante, tudo aquilo que nós ganhamos este ano, e já falamos a rodes sobre isso com a entrada do Vitinha na equipa, um jogador como o André Almeida, acho que é um jogador um bocadinho mais de condução e menos de pausa, digamos assim. Mas pronto, acho que é um bom jogador, acho que sim, acho que se houver uma boa oportunidade, acho que devíamos a contratar, mas para o lugar do Vitinha, acho que a gestão que ele deu de recuar ao Otávio, até poderá ser um bocadinho melhor. Mas era aí que eu ia pegar até aí dentro, é Sérgio Oliveira? Ah, tens gruítos e tens Eustáquio, eu sei que não é a mesma coisa, mas... É Eustáquio, é Eustáquio, mas é um jogador completamente diferente. Sim, mas em termos de... Se for Eustáquio e Uribe, ficam os dois jogadores, teoricamente, com muita pressão e coisas desse género. E Eustáquio parece-me ter pezinhos. É isso, com Eustáquio tem pezinhos, não é? A bola de paradas marcou, logo numa das vezes que entra, vai marcar a bola de parada, não foi? Acho que sim. Não tem essa ideia. O próprio Gruites também tem mais pezinhos que com Uribe, por exemplo, mas são jogadores diferentes, claro. São jogadores diferentes. Mas isso era um ponto que eu ia referir. Mesmo as pessoas, os jogadores que tu falas para vir para o Porto, com esse Enzo que está a ser tão propalado aí, que pelos vezes vem para o Benfica ou algo assim do género. Não, e para o Porto falavas de um argentino, não era o Enzo. Mas esse, farias, farias. Não é farias? Mas mesmo esse... É, mas esse é um... Esse é tipo... Para extremo. É tipo, esta ideia é que vai para extremo. Sim, mas mesmo esse, estás a ver, agora deu uma flash de entrevista lá do jogo dele, diz que a sair lá do River só sai em dezembro, em janeiro. Pá, mas tem algum tipo de lógica a isto? Estás aqui no futebol europeu a dar uns milhões largos e eles só vêm no mercado em verde. Pá, não faz sentido nenhum. Acontecer isso? Pá, com a Palmeira, quer lá saber. Tens de ter o jogador logo... Acho que já está anunciado. Mas acho que é só para entrar em dezembro, hoje, não é? Acho que sim, acho que sim. Acho que está anunciado assim, até. Acho que está anunciado dependente da eliminação do River da... É muita... É muita moral isso. Quer dizer, um prazer de dar milhões para um gajo... Se dás milhões para um gajo é porque faz falta. E ainda te dás ao luxo de perder aí 3 ou 4 meses da época. Opa, não faz sentido. Para mim é logo daquelas coisas lá fora. A não ser que eles tenham um scouting também para árbitros na América do Sul e se calhar vão conseguir que ele venha mais cedo. Não sei, vindo desse clube é de esperar tudo. Mas... Mais a sério... Mais uma obrigada a ver contra quem é que eles vão jogar, pá, na... Pois é um bocado difícil arranjar uma arbitragem tão artística que para eliminar o River nas... Ele tem chegado quase sempre aos meios finais e finales, não é? Os últimos anos, mas pronto. Mas o... Em termos de gajos que não quero ver... Rapaz, falamos do Vitinha, falamos ainda agora do Diogo que não queria que o Diogo goste de sair-se. Acho que é assim... É assim um... O Otávio preocupa-me esportivamente. Mas é ainda por aí. Eu no fundo não queria perder ninguém. Dou a-se titular, mas... Mas esses... Esses que podem... A mim está a preocupar um bocadinho a vida... A vida particular deles, a vida pessoal. É com o Otávio que casou-se? Não sei se ele agora... Se vai perder, não é? Pois, lá está a uma boa altura para vender-se, se calhar. E pior o Diogo Costa vai ser bem. Rapaz, nestas coisas... Isto é logo perder 4 ou 5 milhões. Uma eventual transferência. Até nisso para desmargem de negociar. Mas eu não sei o que é que eles estão a passar. Mas eles estão muito... Esta coisa do conceito de não ser muito família, os 5 filhos, dá muito valor à família. Até estragá-los, não é? Neste aspecto, se calhar é uma coisa a ponderar, para o próximo treinador. É, o Conceição dá muito valor à família, mas não os deve ver durante semanas. Ou até para o Olivalveia correr, para passar mais tempo longe da família. Portanto, poder ir de carro e sair meia hora mais tarde. Mas viste aquela foto que fez sucesso... Para nós fez sucesso, porque tinha lá a tatuagem da taça, com o número 28, não é? Para nós, mas para as gajas e tal. Aquele todo seco, meu. Ele está mais seco agora do que quando jogava a bola. Incrível, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Mas aquilo era uma... Aquilo era uma publicidade ao Nespresso? Ou... Ou o que é que... O que era aquilo? Acho que até aqui meteu aquilo. Acho que foi um dos filhos, meu, que meteu aquilo. Não o mais novo. Já viste que o mais novo também tem jeito para a bola. Aquilo é fazer lá o contrato com eles. Com o mais pequeno. Mas acho que foi um deles que meteu aquilo. Por falar em... Eu ia dizer que a outra não sei se mandei mensagem, porque estava a dar uma entrevista que era à tua cara. No Canal 11, o Sérgio Conceição a ser entrevistado. Mas o filho mais velho. Pronto, mas então deixe-me passar atrás. Ah, pelo filho mais velho? Ah, não vi, não vi, não vi. Pela tipa da Bola TV. Eu disse no 11, foi na Bola TV. Não foi no 11, foi na Bola TV. Por isso é que... Ah, então na Bola TV não consigo ficar atrás. Ah, não? Não, não. Eu também tive férias no fim de semana e lá tinha. Mas está aí em casa. E estava a dar e estava assim interessante. E essa parte do filho mais novo, porque ele está a fazer essas perguntas do tipo como é que eles geriam a agenda, como é que a mãe geria a agenda, etc. Como é que ele geria a agenda em termos de ver os irmãos, e não sei o quê. E quando falaram no puto mais novo, o puto mais novo é inacreditável. Ele não joga, não sei o quê, não sei o que mais. Ou seja, no mais novo, levaram os quatro gajos a jogar a bola. Não há hipóteses. Fantástico. Foi aí que me lembrei de mais novo. Uma coisa que eu vi hoje, e tenho quase certeza que vocês também não sabiam disto, mas se capaz de me surpreender, nós todos nestas transferências ouvimos falar no pagamento dos direitos de formação. Certo. E tu lá, mas que até estás mais por dentro disso. E normalmente é uma porcentagem do valor da transferência. Não é um valor fixo, pois não. É uma porcentagem do valor da transferência. Uma porcentagem muito residual por ano. Ou seja, eles vêm vários anos. Exatamente, isto tem a ver com os anos. Pode ir para outra agência. Por ano, então, eles têm uma formação. Certo, a partir para aí dos, não sei, 10 anos, etc. Aliás, até havia a cena do Porto. Os jogadores passam um ano da formação no padruense. E isso até chegou a ser ponderado como um problemático, mas provavelmente o padruense percebe e depois canaliza, porque eles estão lá, estão emprestados. Mas agora, como vocês sabem, com a analidade... Deve ser para o orçamento. Agora, com aqueles pontos que o André ia acompanhar desde os 10, 11 anos, que estão agora a chegar à idade quase adulta, estão na fase deste ano, fazem 17. E já se começa, em alguns clubes, até a querer fazer contrato profissional com eles. No primeiro contrato profissional, no primeiro contrato profissional, tu tens que pagar, e conta a partir dos 12 anos, neste caso, tens que pagar aos clubes que formaram. Portanto, um puto que aparece... E é um valor fixo. E é um valor fixo. Tipo, 7 mil euros. Sei que é um escândalo. O valor fixo do género 7 mil euros por cada ano em que teve... Imagina um puto que teve uma boa vista, dos 12 aos 17, e agora assina contrato profissional com o Porto. Percebes? O Porto é obrigado a pagar, do género 7 mil euros, e acho que vai aumentando, à medida que ele vai tendo cada vez mais idade, os direitos de formação, um valor fixo, por cada ano em que ele teve no clube. Acho que estamos a chegar agora à fase em que tu olhas para o histórico dos miúdos, porque antigamente tinhas essa tendência, fazias a formação no clube, e estavas 12 anos no mesmo clube, algo do género. Agora com os pais que têm a mania com os filhos, onde há Cristianos Ronaldos, então querem o melhor projeto para eles, algo do género, todos os anos mudam de clube. É uma coisa inacreditável. E então, aos 12 anos, está no Porto, a seguir vai para o Passos de Ferreira, depois vai para o Famalicão, depois vai para o Leixões, algo assim do jeito. Quando vais a fazer o teu primeiro contrato profissional, tens de pagar uma indenização. Pronto, no fundo, pelos direitos de formação, é um valor fixo, neste caso não é uma percentagem, um valor fixo a todos esses clubes. Isso é que veio da imprensa que o Sporting ia ter que pagar qualquer coisa pelo Diogo Abreu, não é? O que é capaz? Eu não sabia disto. Eu acho estranho que não se falou disto, mas o Diogo Abreu foi transferência. E na transferência já estava isso estipulado. Não, não, não. O Diogo Abreu acabou com o contrato profissional pelo Sporting. Só que o que veio nessa notícia é que o Porto... Não, então não é o primeiro. Estou-se já não é o primeiro. Porque isto só pagas no primeiro. Só pagas no primeiro. Pois porque, eventualmente, acho que a regra aí e eu não sei se isto é verdade, mas foi o que vinha na notícia é que o Porto ofereceu renovação. E por oferecer renovação e o gajo depois assinar para outro clube, acho que há direito a valor de formação, a indemnização de formação. Mas aí já era um valor considerável. Eu não me recordo, mas era um valor já considerável. E achei estranho. Mas pronto. Eu achei muito surpreendido. Isto é um forte revés para as equipas que querem apostar na formação. Atenção, que não sejam os grandes. Estamos a falar de um poder aí financeiro totalmente diferente. Estamos a falar de equipas de merda que se calhar veem a formação até com às vezes uma hipótese de continuar aí nas lides. Vemos agora um Famalicão com a aposta nas camadas jovens. Olha para falar aqui à nossa beira, o Nogueirense, com a través de Sérgio Leite. Eu vejo muitos clubes, muitos clubes, até, por exemplo, a Liga 3 está cheia, 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 de ex-jogadores de camadas jovens de grandes clubes. Cheia. Ou os grandes abdicam, ou os grandes abdicam desse valor. Então imagina, faz um contrato profissional com um puto, 17, 18 anos. Sabes lá no que é que o gajo vai dar e eles logo obrigaram a pagar para aí 60 mil euros espalhado por diferentes clubes pelo jogador. Para um puto de 17, 18 anos para um clube. Estamos a falar de clubes de tipo Leixões ou algo assim do género. Imagina o que é logo. Eles não têm 200 mil euros para pagar salários. Têm logo pagado 60 mil euros para direitos de formação. Ou tu apostas mesmo naqueles que são formados no próprio clube. Ainda agora tiveste o caso do Mourinho, o gajo que veio do Rio A, mas veio do Rio A para o Leixões com 9 ou 10 anos, mas já estava lá no Leixões há montes de tempo e conseguiu assinar contrato profissional com ele e estão aí e não tiveram que suportar nada e agora foi por 200 mil euros para o Chaves. É limpinho, são 200 mil euros. Mas o gajo tem um passado, um histórico de andar aí de saltibanco. Estes clubes estão desgraçados. Mas quem controla isso? E finalizamos aqui para continuar no coisa. Porquê? Porque na outra situação das transferências onde eu estava mais ou menos a par, o que acontecia era o gajo vai ser transferido e tu tinhas de estar relativamente atento. Por isso é que de vez em quando surgiam as notícias a dizer Clube da Nigéria tipo Zaidu ou Algeno Portebo não sei quanto. Se eles não mandarem Bira esquece. Ou seja, esquece, pode passar ao lado. E por isso aí aqui é no primeiro contrato profissional. Mas pronto, é isso. A federação alerta para isso. Foi o próprio empresário aqui foi o próprio empresário que disse onde é que ele jogou? Para nós, porque vamos ter que pagar os direitos de formação. e foi ele próprio que alertou para isso. Se calhar já podemos ter apanhado de surpresa, percebes? Nesta transferência eu tenho ideia disso. Tenho ideia de, se passar, passou. Só se o pessoal onde ele jogou reclamar é que tem direito ao valor, senão pode passar. Mas alguém esteja a ouvir o podcast cada ano dos bens. Exato. E o Algen vai bem elucidar sobre isso. Olha, vamos passar então a porta às transferências ou não, porque chegaram aqui mais comentários, espera aí, que ainda é sobre isto, obviamente, é o José Carlos Silva. Boas, já estão recompostos da paulada que a Sade nos deu pelo Faviera? Vitinho será o próximo. Zaidu falou-se, mas devem estar à espera de que o City compre o Cucurela para avançar. Bebemba, agora que ninguém quer lhe pagar absurdo até se fala em renovar por valores mais baixos. Otávio, falou-se, falou-se hoje para a besta do Liverpool, que nos lapida em campo e fora dele. Parecia que estava a ouvir o episódio. Além do que já se falou para o Leeds, também tivemos uma epifania com as notícias do Eva e do Tony. Só ainda não se fala que o Mendes vai levar o Sérgio Conceição ou um dos setores do estádio. Com esta sangria, pelos menos, pelos menos, as mais-valias serão cumpridas. E já agora, na vossa opinião, valeria sangrar já de vez, fazer todas as mais-valias necessárias e pedir a este treinador para reconstruir tudo do zero ou quase. Agora, sobre a B, agrada-me a subida do Namazo e do João Marcelo, apesar de ver Dinabo, e penso que a breve 3 vamos ver o Gonçalo Borges a rodar e o Vasco Souza subirá. O Samba, ainda estou para perceber o que dará ali. Se é que dará. Prato, se calhar começas por comentário e depois até podes pegar aqui na B, digo eu. O Vasco Souza é um bom projeto ali para o que estávamos a falar há pouco do comentário do Constantino. Para a vitinha. Esse sim, já é um projeto de vitinha. Mas, mas, pá, convém a fazer agora mais um aninho na B, acho eu, eu gosto muito. E a propósito, já vamos falar da B, mas, mas convém, convém que a B jogue. Convém que a B tento jogar à bola para estes jogadores se desenvolverem, não é? Isso é, que é uma coisa que eu acho que não aconteceu este ano. A história do Tony, eu não sei, peço desculpa por essa escapou. Valência, acho que era Valência, não é? A Valência não tem dinheiro para fazer cantar um cego. Vai... Mas tem menos. Pois, isso era mais uma daquelas coisas para não se ver nenhum, não é? Se assim for, nem pensar, não é? Para, olha, para aí, para aí, deixa-me acabar, que ele ainda não tinha acabado, se calhar ainda vai continuar. O Tomás rodeia-se muito mal e tem muitas virgens espalhadas aqui pelo Twitter. Para quem já não há pachorro, mas o facto é que para o Sérgio Conceição não conta. E se não conta, que o metam junto com o Naka e o Baró pelo Carmo e mais trocos para o Braga. de resto, não vejo mais nada na B. Julgo que não salta em nada. Surgiu só mais este do Tomás do Nada, mas que é do Tomás de Esteves, obviamente. É mais uma novela que eu não acompanho. Sinceramente. A do Carmo. Hã? A do Carmo. Ou não? Ah, a do Tomás de Esteves mesmo. A do Tomás. A do Carmo, sim. Tenho visto as notícias. Acho que o valor que acho que qualquer jogador do Braga hoje em dia é proibitivo. Viu-se pelo Galeno. Não é? Comprar qualquer jogador ao Braga. Hoje em dia é o cabo dos trabalhos. Eles vendem. Eles foram preciso vendem a mãe, mas vendem cara. Portanto, não sei se nós estamos em condições de andar a negociar com estes gajos. Eles são muito... falam... abrem bem a boca a negociar. Estes sim, agora eles se calhar podiam chamar os gajos para negociar com o Arsenal. Mas... Além disso, se eu for sincero, o Carmo é um... Eu tenho sérias dúvidas sobre o Carmo, mas se vier, gostava muito de ser enganado, de estar enganado. Acho que sim. Mas... Acho que relativamente... Há um que eu pôs nos proscritos que eu ainda... Opá, não sei. Aí já é um bocado temos e a mim ainda não desisti do Baró. Porque era daqueles gajos que era demasiado... demasiado diferenciado até há um... até há dois anos atrás. Era demasiado diferenciado para de repente implodir. Mas acontece. Isso acontece com muitos jogadores das camadas jovens e... Portanto, eu ainda não desistia do Baró. mas ele de facto teve um ano muito mal e eu acho que teve a ver também com o treinador que teve. Ele apanhou um treinador muito inseguro e que o Estoril começou a cair muito a certa altura e acho que o Estoril não fez a pior segunda volta do campeonato entre ele e o Moreirense, um deles. E ele, a partir do momento que a equipa começou a cair, começou a jogar de uma maneira muito mais conservadora, marcações homem a homem por todo o campo e não sei o quê, isso não é muito o futebol do Baró. E, portanto, ele pode ter sido prejudicado por isso. Ainda assim, o Baró que eu conheço, tinha que fazer a diferença num Estoril. Em qualquer equipa da Primeira Liga tinha que fazer a diferença. Tinha que jogar. Por muito que a equipa jogasse de uma maneira que não lhe agradasse. mas, portanto, mas eu ainda não desisti desse Baró. Era o único comentário que eu tinha de pôr aí relativamente ao Tomás. Não sei do que estou a falar, mas imagino que o Tomás vai começar na B, no próximo ano. Muito bem. Olha, então, ainda antes de terminar, acabou mais um, espero acabar aqui. Entradas, Fabieira, sai Fabieira entre Daniel Ruiz, diz ele, Otávio Facundo Farias, Vitinha, André Almeida, Guimarães, João Vítor, era mais do que necessário mesmo que no Vando do Vemba, Portoni, o Estupinano, que está a custo zero, Teulo Eva, ninguém, espero que não o vendam, é imprescindível. Espero que o José Garçola não vá aqui mais um comentário. Isso, algumas notas sobre o José Garçola? O que ele disse? O que ele disse? Espera aí, espera, espera, de resto, já está, de resto, deixa-me pena ver o Fabieira retiar-se tão cedo da Champions League e da luta por campeonatos, além do jogado vermelho. Foda-se. Vamos ver o que a SAD fará com os que cá estão e os que darão ao Sérgio Conceição para trabalhar. Quanto a vocês, se fossem a SAD, o que faríamos? Pronto, e se surgir mais, no final, lemos os restantes comentários, mas já tínhamos aqui muita, muita, muita tralha, digamos assim, os acordos para tu comentar. Eu já disse, não era se fosse a SAD, se fosse o gestor, até já tinha dito antes, ele realmente parece que estava ouvindo. Mas o, ele refere aí, ele pergunta se não seria, se não seria até melhor sangrar tudo de uma vez, não é? Certo. E pedir ao Conceição, e eu digo, com esta administração da SAD, não, não quero, não quero que eles estraguem mais, não estraguem mais, deixe-lhe uma coisinha, deixe-lhe uma coisinha para os outros desbaratarem. Portanto, não confio neles, já há muito tempo que não confio neles para ter dinheiro na mão, portanto, prefiro que, precise ter os jogadores do que aqueles com o dinheiro. E há outra coisa, que não cabe na cabeça de ninguém, estar a pedir a um treinador que já deu o que deu ao clube, para começar de novo. Não é? Tirar-lhe o tapete, não, mas não é todos os anos, quer dizer, tirando dois ou três, até agora, nunca, a sangria nunca foi total. Não é verdade isso, nunca perdemos, nunca foi total. Tu estende-se vendo, Fábio Vieira, Fábio Vieira, os que se falam? Fábio Vieira, Vitinga, Evan Nielsen, Diego Costa, Zé Edu, me vem, mas já perdeste. Opa, não é? O Pepe com 40 anos. Uá, não há milagre. O próprio Conceição começa a pensar, porra, eu vou começar de novo, eu que já devia estar a ser falado para clubes de topo, ainda vou ter que dar mais um passo atrás na carreira para arriscar-me a não conseguir começar de novo, porque é possível que eu não consiga, não é? Ele é um treinador, não é milagreiro, não é? Tem sido milagreiro, mas não pode ser sempre, não é? Nem todos, nem todos podem ser milagreiros para sempre, basta ver a carreira de Mourinho, basta ver a carreira de todos os treinadores que têm tido altos e bares, menos o Guardiola que continua em clubes endinheirados e é o que lhe vale. Mas, acho que era pedir demasiado à Conceição, sinceramente, não faz sentido e acho que nessas circunstâncias eu compreenderia perfeitamente que ele se pusesse no caralho. Por acaso, eu tinha a ideia que em algumas épocas ele já, por exemplo, tem uns seis jogadores. Mas titulares? Mas se calhar. Só se for com a história dos que acabaram o contrato. Naquele ano, logo antes, foi logo o Teles e o Danilo perto já do final. Mas enfim, também não interessa. Isso é outra coisa que podemos também estar a ver, mas também não interessa. Mas basicamente é isso, ao responder ao José Carlos Silva é basicamente isso. Não me apetece ter isso até para dar pérolas a quem não as merece. E portanto, é preciso ter os jogadores e depois alguém que venha endireitar isto. Muito bem. Vamos então fazer o rescaldo aqui para ver só para concluir o José Carlos Silva. Ele depois ainda fez mais um comentário, mas vai dizer desculpem lá a hora e o testamento. Um abraço, bom podcast. Abraço. Pronto, fomos comentando ao longo do episódio muitas das coisas que ele abordou aqui nos comentários. Pelo que acho que ficaste esclarecido, mas pronto, temos que ler antes para a próxima. Olha, Prata, queres então fazer o rescaldo da equipa B deste ano? Acabamos aqui a secção das contratações barra vendas, porque é mais vendas de contratações. Prata, vou tentar ser um bocado rápido. A minha ideia nem era a equipa B, era mais a formação às outras equipas da formação, porque a equipa B já fomos falando, mas queria só dar uma nota breve sobre a equipa B, que foi, eu fiquei bastante desagradado com o trabalho da equipa técnica na equipa B este ano. Vi poucos jogos ao vivo, ao contrário dos anos anteriores, mas os que vi não gostei e os que vi na realização também gostei menos. Já falei dos esquemas dos três defesas, mas para mim o fundamental é esta cultura de resultadismo na equipa B que eu não quero, não quero, eu quero desenvolver os jogadores na equipa B. Não me importe que eles fiquem lá no fundo da tabela desde que não deixam. Pronto, se acontecer o que aconteceu nesta época, na época anterior, de entretanto estamos em risco de ser ok, vamos tentar fazer tudo para que não deixam e aí sim algum resultadismo, tudo bem, mas o projeto não é esse, o projeto não pode ser esse, o projeto é o Gonçalo Borges, o Loder, o Vasco Sousa, seja o, para quem gosta o João Marcelo, por acaso eu não gosto de nada, mas ainda por cima vai pá, mas pronto, tudo bem, não, o objetivo é estes jogadores subirem, portanto, e subirem valorizando-se num estilo de jogo que tem que ser jogar, não é, não é defender bola para a frente, poucas rotinas de jogo, que depois vão usar na, na equipa principal, é aquilo que eu estava a dizer há bocado do Darwin, o que é que interessa que o Darwin jogue com uma equipa com uns jogadores atrás da linha da bola e depois o Darwin sozinho contra o mundo, se depois vai jogar para o Liverpool, não interessa nada, não é, e eu não quero que a equipa B aconteça muito isso, e por acaso era um bom exemplo, acontecia muito, sobretudo o Gonçalo e o Dani Loder contra o mundo, acontecia muito, porque toda a equipa era tração atrás, tinhas o, o Ala, o Ala chegava a ser o Levi, que é um ex-defesa de camadas jovens todas, a defesa central, e depois no final da época jogou a seis, uma confusão total, uma hora às vezes era central, outras vezes era trinco, o próprio, porra, agora falei dele, agora já me estou esquecendo o nome do brasileiro que vai jogar na A agora, o próprio João Marcelo tanto jogava a central como jogava a seis, e nós tínhamos, temos muitos jogadores para jogar nessa posição, não havia necessidade nenhuma de, portanto, preocupa-me um bocadinho essa renovação do Folha, se for, para continuar nas premissas deste ano, porque eu não gostei nada deste ano, portanto, eu gostava assim. pois, mas isso do Varela, eu pessoalmente não aprecio, nunca apreciei este estilo de ter um jogador mais velho para, desde os tempos do Zé António, não é? Zé António. E o ano passado era o Gonçalo Brandão, não era? portanto, eu para mim era... Eu com o Varela simpatizo, não é? Eu também simpatizo muito com o Varela, mas o conceito em si não gosto, acho que pode ser ele o jogador certo para me convencer deste conceito, talvez, mas, opá, não... Olha, nas contratações faltam falar no sobrinho dele. Também não está certo, não está certo, não estou dentro do assunto. Milton Varela, à partida. Foi na segunda-feira já condenou-se. Ah, pois não fosse, não, estava. Não tinha o mesmo para dizer que tinha dito, mas era o Milton Varela e outro do Gunense, do BSA, neste caso, peço desculpa, é o que se falava. Pois não sei, aproveitar que os gás desceram, não sei, devem estar em salto, se não faço ideia. Não, por acaso, eu também, opá, não conseguia apanhar tudo. Mas seria para a Bé, julgou. Ah, é para a Bé? Ah, ok. O Milton, acho que sim, ainda tenho idade para isso. Embora, já tenha, entrar direto na E.A. não me parece. No ano passado contratamos um jogador para a Bé que não tinha idade, o Zé Pedro. Certo, certo. Portanto, pronto, é esse tipo, é esse tipo de coisas que eu não ganho. Eu quero um projeto para a Bé para desenvolver os Gonçalos Borges, os Vasco Sousas, os Astiano, os Davides Vinhas, quero, quero a Bé para isso, pá, quero a Bé para isso, o Jorge Meireles também, o Jorge Meireles acho que ainda vai ser sub-19 no próximo ano, mas pronto, é esse, o Humaru, o Rui Monteiro, é esse tipo de gajos que este ano até tiveram bem nos sub-19 e que eu quero, é para isso que eu quero a Bé. E agora passa aí para os sub-19, é melhor. Não, relativamente às camadas jovens que é que, hoje, hoje foi o último jogo das camadas jovens, foi o último jogo do sub-15, portanto, fechou a época do sub-15, sub-17 e sub-19, há ali uma, os sub-19, pronto, perderam por, não ganharam o campeonato ou por golos, pronto, acho que foi uma equipe bastante competente durante a fase final, poderia perfeitamente ter sido campeã, portanto, não há nada a apontar, há aquela questão dos três centrais que eu não aprecio, mas acho que fez, a equipa técnica fez um bom trabalho em projetar, em projetar jogadores para a equipa B, e introduziu alguns jogadores até de camadas jovens e inferiores, sobretudo, o Martim Fernandes na defesa direita, parece ser um caso sério, não sei se para o ano vai estar, vai estar outra vez no sub-19, ele é um jogador que é o primeiro ano do sub-17 e foi titularíssimo, aliás, esteve no europeu do sub-17 e foi titular e falhou a parte final do campeonato do sub-19 exatamente por causa disso. Com esse, o padrinho se não lucrou? Esse não, esse não foi, mas, o sub-19 não tenho nada a apontar, aliás, o treinador é um tipo que estava, que era ex-coordenador das camadas jovens e aliás, fala-se que ela vai voltar para essa posição. Outra vez, o Ferreirinha Tavares, José Tavares, portanto, ele, aí não tem, não tem grande coisa, não tem grande coisa a apontar, no sub-15 e no sub-17 já há mais coisas a apontar, o sub-15 fizeram, fizeram um campeonato muito altos e baixos, muito, muito altos e baixos, eu acho que eles fizeram uma segunda fase péssima, agora a fase final já foram muito mais competitivos e perderam, deixaram-se, foi um jogo com o Guimarães em casa que os tirou do título, mas eles foram, foram os únicos que bateram o pé ao Sporting, que foi campeão, portanto, o Sporting, o Sporting em camadas jovens, só ganhou um jogo, só ganhou ao Porto nos sub-17, do resto, não nos ganhou em mais, em mais, em mais escala nenhuma, o que é engraçado, mas o Sporting foi campeão com um empate e com uma derrota que foi contra o Porto, em sub-15, portanto, a equipa oscilou, mas acabou por ser competitiva e olhamos para a equipa e conseguimos identificar quatro ou cinco jogadores que têm bastante potencial, portanto, preocupa-me aquela oscilação, mas não estou demasiado preocupado, os sub-17 é extremamente preocupante, extremamente preocupante, sobretudo, porque, pela parte da orientação técnica do Malafaia, já tínhamos falado sobre isso no ano passado, e eu, o ano passado, quando falei sobre o Malafaia, disse, eu nunca tinha visto um amasso tão grande no Olival de uma equipa do, no caso, foi o Benfica ao Porto, no ano passado, e o ano passado aquele campeonato foi meio esquisito, porque houve só houve meia dúzia de jogos e não houve campeonato, mas mesmo assim houve jogos entre equipas grandes, a Federação organizou alguns jogos para os jogadores, para os miúdos terem competição, e eu nunca tinha visto um abafo tão grande de uma equipa de, o Porto levar um abafo tão grande no Olival e vi pela primeira vez com essa equipa do Malafaia, curiosamente, essa mesma equipa que levou o abafo, grande parte desses jogadores foram os jogadores que, grande parte desses jogadores que estiveram nesse jogo, formaram as equipas de sub-19 deste ano e foi muito competitivo, foi por golos que se decidiu, eu sei que essas gerações se juntaram às gerações de cima, mas tanto a geração do Porto de sub-19 como a geração do Benfica de sub-19 tinha muitos jogadores de sub-18 e que se encontraram no ano passado e com o Malafaia foi um abafo e este ano foi bastante competitivo, o Benfica ganhou lá e até acho de uma forma bastante injusta por 1-0 e cá o Porto também ganhou com alguma sorte por 3-2, portanto foi muito equilibrado, ou seja, começa-me a dar pistas deste Malafaia e depois, eu tinha visto ano passado, nunca tinha visto, mas voltei a ver este ano, o sub-17 do Porto e deram um abafo aos sub-17 do Porto, no caso foi no estado do Jorge Sampaio, que foi uma coisa assustadora esse jogo, assustadora, acho que no topo do bolo a equipa ficou penúltima na fase final, penúltima, ganhou 2 jogos em 10 na fase final, incrível, incrível, e depois, eu olho para os jogadores, às vezes acontece isto, atenção, acontece, há gerações um bocado piores e não sei o que, mas esta geração não é má, eu não acho, além disso, é uma geração que levou muitos jogadores sub-16 de grande qualidade, como o guarda-redes, que jogou a maior parte dos jogos, como o João Teixeira, como o, estou-me a falhar alguns, mas há vários jogadores ali que o Gil Martins também, são jogadores sub-16 que já jogaram muito nesta equipa e que deram uma ótima ajuda para a geração de cima, portanto, até pela ajuda, normalmente, muitos destes jogadores faziam um ano de padruência e não fizeram, tiveram com a equipa, portanto, reforçaram a equipa, os melhores jogadores dessa geração tiveram com a equipa de sub-16, portanto, eu, sinceramente, não acho que há já desculpa da falta de talento, não há, há o Sérgio Sinhaga, há o Tiago, o miúdo da frente da Bandolete, do sub-17, sim, até foi dos poucos que foi ao Europeu também, até há qualquer coisa, mas o, há o miúdo, agora para a fase final do campeonato desceu o Diniz do sub-19, desceu para ajudar, e mesmo assim, o Inhaga também desceu para ajudar, e mesmo assim, o Inhaga também desceu para ajudar, os centrais são interessantes, sobretudo, o mais alto, opa, o Trinca é muito certinho, opa, há ali talento, há ali muito talento, e, há o sueco também, o extremo-direito com a esquerda, é um tanque do carago, Tiago Andrade, Tiago Andrade, Tiago Andrade, e o Tiago Souza é outro gajo sub-16, que é o avançado, e que também teve a época toda com eles, e é um bom jogador, opa, há muito bons jogadores ali, que me parecem que nós temos de ter muita atenção, porque, o que é o do... E queres uma curiosidade do Tiago Souza? Uma curiosidade da Hélder Condut? Que estás a ver agora no... Estou a ver no 0-0. É irmão de um gajo que já jogou na equipa A, e que marcou um golo decisivo contra o Braga. A séria? Não sabia. É irmão do Rui Pedro. Não fazia. Segundo 0-0. Mas pronto. Portanto, é irmão do Braga Lassa. Mas ele é, por acaso, é muito no mesmo estilo, mas pronto. faz sentido. Faz sentido, faz, faz, faz. É assim, parece assim pesadão, mas é, tecnicamente, é engraçado. Mas, por acaso, não tinha reparado nisso. Mas eu acho que é preciso, e isto concluindo de uma forma um bocado mais genérica, nós temos que, e até por outros rumores que o Pijás já esteve aqui a falar sobre isso, a questão das próprias condições de trabalho das camadas jovens, não terem campos para treinar, não terem, andarem sempre a saltar de campos para jogar. Os sub-17 fizeram muitos, muitos jogos em sintético este ano. Muitos jogos em sintético. Não faz sentido nenhum. Nenhuma das equipas do Porto devia jogar em sintético. Nenhuma. É uma vergonha isto ter que acontecer. Acho que é preciso trabalhar nas condições, é preciso também trabalhar nas condições que damos às equipas técnicas e das equipas técnicas que atraímos para o clube. É muito importante que, por exemplo, estes gais que estamos a vender agora, estes últimos gais que estamos a vender agora, tipo Fábio Vieiras, Vitinhas, e que estão a salvar o clube, de certa forma, como salvou o Fábio, como salvou o Rubén Neves, como salvou o André Silva, como salvou o Diogo Aló, como salvou o Fábio Silva. Estes jogadores que nos estão a salvar deram muito trabalho na formação na altura em que nós conseguíamos atrair bons talentos, nomeadamente o atual treinador adjunto do Liverpool, das últimas gerações que trabalharam com ele, foi o Fábio Vieira, foi a geração do Fábio Vieira, o Pepe Linders, as últimas gerações que trabalharam com ele, portanto, isto ainda é uma fornada na altura em que nós tínhamos uma camada de jovens a funcionar em condições, pagávamos a série aos gais, dávamos-nos condições para eles trabalharem. E, portanto, já há muito tempo que não o fazíamos e depois não nos admiremos, não nos admiremos que depois não haja Fábios Vieiras nem Vitinhas para vender. Porque os jogadores a apanhar equipas técnicas como esta dos sub-17, eles não se desenvolvem e, por exemplo, Portugal teve uma boa, uma boa, fez um bom europeu do sub-17, perdeu nas penaltis nas meias-finais, acho que foi nas meias-finais e o Porto tinha um jogador na equipa, um jogador que era o guarda-redes, nem sequer era o guarda-redes do lado do sub-17, o guarda-redes do lado do sub-17 é um sub-16 que, pelos bichos, o Porto aposta muito nele. Só tivemos um jogador e tivemos dois que foram à banca, esse Tiago Andrade que acho que devia ter jogado mais e um central que até marcou um golo na própria em nome de jogos que jogou, mas foi tempo a estantar. Mas eu até acho que esta geração deveria ter lá mais jogadores porque os jogadores poderiam começar-se a valorizar como se valorizaram os jogadores nas seleções como os Vitinhas, como os Favieres, como os Diogos, todos valorizaram nas seleções. Portanto, até nisso nós estamos a ser prejudicados por não pormos a equipa, não termos condições relevadas, condições para os treinarem e condições de equipas técnicas em condições para os pôr a jogar. Portanto, isto tem que ser muito repensado, foi muito falado como bandeira nas eleições, mas as eleições não existem. As eleições existem para dizer coisas que depois não se cumprem. Não se cumprem. Muito se falou de camadas jovens, renovou-se até com o Tomás durante as eleições, mas depois o investimento que se viu até agora nas camadas jovens é zero. Nomeou-se um tipo para coordenar as camadas jovens que durou dois anos. Este Natal pelos vistos já saiu sem grande alarido, já saiu e vai voltar para lá o gajo que ele foi substituir. Portanto, dá a ideia que nós andamos sem reino em rock nas camadas jovens e assim qualquer dia já não temos sequer isso para nos salvar. E se não tivermos isso para nos salvar, o que é que vai ser? Vai ser o Texter? É preciso pensar seriamente no clube porque isto não está a levar a grande roubo. Cara, fica só aqui a nota se quer dizer alguma coisa. Eu tenho isso só para somar as testes do fato é que eu fui ver lá as estatísticas o Porto não é campeão em sub-15 há mais de 10 anos, não é campeão em sub-17 há mais de 10 anos e o sub-19 aqui na Bonsalão não é um recomendo mas nestes últimos 10 anos foi campeão 3 vezes. Portanto, é sustento. E é uma liga dos campeões não te esqueces. Certo? É verdade. Mas eu nessa coisa sou sincero sou um bocado mais romântico. Eu prefiro ter o Fábio Vieira na equipa principal prefiro ter o Fábio Vieira ou o Deocosta ou o João Mário eu prefiro isso a títulos sinceramente. Mas eu já estou numa fase em que a ausência de títulos já começa a ser refletir-se até nas próprias jogadas da equipa e isso já me preocupa não é? Preocupa-me preocupa-me os jogadores passarem as camadas jovens todas a dar 7-8-0 até Abril e aí começam a jogar com equipas em condições mas jogam de uma determinada maneira e depois chegam a ver a bola sobre voos nem tocam na xixa porquê? Porque o Folha tem medo de perder portanto alguém tem que pegar nisto com cabeça tronco e membros porque senão este o Eldorado da América do Sul comprar barato e vender caro já acabou vão ser os dias os militões vão ser cada vez menos a continuarmos a trabalhar tão mal assim nas camadas jovens já não temos dias já não temos militão também já não temos Fabio Vieira já não temos vitinhas e de que é que vai vender vai viver o clube se os jogadores melhores saem todos em final de contrato pá está em casa o modelo do clube portanto isto tem que ser pensado com antecedência caso contrário enfim se preocupa para tranquilizar-me um bocadinho digo-te que os jogadores venceram o Mundial de Le Mans ao doutor Manchester United nas quartos final o Olympique de Lyon nas meias e o Nantes na final isto pode estar há 3 horas portanto é mesmo recente boa já fiz mais descançadinho depois este roast ou malafaia o teu roast está aqui ao almoço queres dar aí alguns bitais sobre as modalidades não não entro não entro nisso não entro nisso porque eu aí nas modalidades é fantástico para mim porque sofro mas não percebo nada das regras nem como é que eles deviam jogar ou o que é que deviam jogar não faço a mínima ideia é isso mesmo resultadista mas sofro muito sofro muito com as modalidades acho que o basquetebol em si é mesmo aqui em Portugal é uma vergonha nós nas competições europeias estamos na 4ª divisão e mesmo assim somos uma vergonha os jogos são é que na próxima naquela fase final depois coincido com os jogos da NBA e Deus me lembre aquilo até assusta mas foram uns jogos péssimos com pontuações fraquíssimas foram mesmo terríveis e acho que de facto uma mudança esperava-se fiquei surpreendido com o Fernando Sato estava sempre à espera de outro treinador estrangeiro mas pronto vamos ver vamos ver o que é que vai dar eu acho que aqui os treinadores estão sempre muito dependentes da qualidade dos estrangeiros e nós contratamos tantos acho que temos que contratar melhor pronto basicamente é isso nas outras modalidades estamos agora com o sofrimento em Tóquio Patins acho que estava tudo muito bem mas os nossos jogos fora são sempre uma desgraça são sempre uma vergonha lá na uma vergonha não acho que seja uma vergonha acho que são 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 decididos por por pormenores pronto e na nesta acho que foi neste jogo ou pelo menos olha só para tu veres como é que é no Tóquio Patins nós agora no terceiro jogo em casa nós podemos ter passado para 5-2 o Gonçalo Alves falha um penalti e podemos ter passado para 5-2 mas falha um penalti nos 3 minutos seguintes o Benfica marca 3 golos e passa para a frente para 5-4 pá é algo inacreditável e agora neste último jogo na Luz tu tu fizeste um 0 por acaso até demoraram a empatar mas faz o 2-1 eles empatam logo a seguir faz o 4-3 eles marcam 5-3 logo a seguir opa pronto são pormenores agora vamos sofrer muito na quarta-feira o handball só teve o eu não vou sofrer muito não costumas ver não é eu prometo que não sofrer muito quanto mais não seja recebes o alerta no telemóvel vais lá ver qual vais o resultado no handball foi só pena a final da taça mas mas aí fizemos o que nos competia que era sermos campeões e acho também e isso é mais um motivo da vergonha também para o Porto cada vez mais e são desportos que eu também desprezo eu digo desde já é continuarmos sem termos um futsal por exemplo só para tu veres foram agora as finais e eu não perdi a ver nenhum dos 3 jogos foi em 3 jogos que eu decidi não é que não me seduz minimamente mas é vergonhoso no termos e também o futebol feminino eu não perdi o tempo também não vejo o futebol feminino mas é vergonhoso não ter futebol feminino e não compreendo isto é tanto tempo é não teres dinheiro é não teres infraestruturas é não teres modalidades é estar um passo atrás em tudo e é isso que são discussões consecutivas e já há muito tempo que se fala disto e ninguém não é iniciativa para pelo menos tentar aproximar essa coisa eu essa história das modalidades eu acho mais do que acho que já falamos sobre isso aqui mais do que ter equipas para ganhar títulos e não sei o que acho que é importante acho que é importante a rivalidade do futebol transferir-se para outras modalidades acho vir opá mas mais do que isso eu quero é gente a praticar desporto no clube e não vejo essa preocupação das pessoas não vejo muito bem pronto vamos vamos encerrar aqui uma hora e vinte se querem só dar um retoque sobre os equipamentos alguma nota de rodapé piche mas é a tua cara o azul o azul natural opá estou sempre-me tentado compras o azul lembrar a final de Basileia e tu para te dar alguma nota não nada gosto do azul sim mas eu equipamentos não é a minha praia deixo isso para vocês e o botãozinho do segundo equipamento reparaste ou nem isso não reparaste no botãozinho do segundo equipamento não é o prato francamente aquela minha camisola que tem a Oliver atrás tem um botãozinho deixa-se sair porque eu tenho certo certo e a azul também tem a de 125 ou não é verdade tem tem também tem compramos os três também tem pronto voltamos para a semana na partida é isso possivelmente possivelmente abraço fiquem bem abraço e Bajer pode ter o golo remate e golo retorna o Porto é jogada genial do Bajer acho que o Bajer merece o carro merece a empresa merece tudo nesse class que efetivamente o Lens tão gênio consegue ter o Lens